Olá, estamos no Chapo Iapoque BH, aqui na loja K18, é no quarto andar, né Sibeli? É a loja de fantasia, até eu troquei a minha varinha e peguei a do Rei Moma, que ela tem a pontinha vermelha, você gostou, né Sibeli? Segura a minha vara, Sibeli. E aqui, nós temos fantasia aqui, até pro Gato Bago, né Gato Bago? É isso mesmo, Gato Bago! E a promoção aqui, ó, a partir de R$29,90, né Sibeli? Você encontra fantasia pra tudo que eu tenho jeito, né Sibeli? Pra todo mundo, né? Assim, né Sibeli? A concorrência não vai aguentar! Concorrência!